Lá estava eu, apenas um simples garotinho procurando ideias para gravar Até que eu encontro SuperSus Eu espero que esse jogo seja bom Vambora! Nossa, tá começando Nossa, que legal, faz meio que um sorteiozinho Impostor, impostor, impostor Beleza, é eu e um vermelho Não, eu vou vencer, eu tenho certeza Vou matar e entrar na viticação Papá! Pronto E aí, rapaziada? Volta pra lá, não tem nada aqui não, não tem nada aqui não Espera, eu vou sabotar para esvasarem daqui, ali no reator, ó Isso, vou embora, vou embora, todo mundo Mano, tem um cara enchendo o saco aqui, velho Você pode impedir que tripulantes com bom tarefas eliminaram um ou dois tripulantes ou disfarçassem como um tripulante Nossa, um cara morreu Ou eu devo dizer, um tripulante? Por que meu nome é Eunice Mello? Nem fui eu que coloquei esse nome Encontraram, bro? É todo mundo que pô Bora dar aquela fingida que tá fazendo teste Eu quero matar esse laranja aqui, ó, peraí Pra ele não pensar que sou eu Vou matar, vou matar, vou matar Cara, vocês entenderam o que eu quero matar esse laranja? Beleza, deixa eu passar pra cá Nossa, peraí Ele vai matar Daí nós vaza Deu, mata isso aqui Ai, matei, matei, matei Nossa, double kill Misericórdia, todo lugar que eu vou vejo uma pessoa jogada Ainda falta aquele laranja lá Cadê esse cara? Não, quando nós achar o laranja nós vencem, porque ele é o último Ai, GG GG, mano, só foi eu falar Nossa, tem como curtir o amiguinho Peraí, deixa eu curtir o cara aqui Ai, GG, agora me curte, por favor Peraí, deixa eu me curtir Sofre de narcisismo? Quê? Mano, quando você próprio se curte, aparece e sofre de narcisismo Ah, mano, muito bom Ui, dessa vez eu sou tripulante Agora nós vamos ter que descobrir os dois impostores na raça Tá, já vou fazer... Nossa, minha voz Tá, vou fazer essa testa aqui Tá, de outro amarelo morreu Tá aqui, matou, hein Não, vou ter que ser Sherlock Holmes agora Corpo encontrado na elétrica Como você sabe, rapá? Viu o vermelho matar ou será que foi ele que viu você matar? Você tá meio nervoso, hein Ah, pera, foi ela que denunciou o corpo, né Tá muito nervoso esse verde Ela pode ter matado e... Coisado lá, né Vou escrever aqui, muito nervoso Eu votei no verde Todo mundo vai votar no verde também Ah, mano, não é o vermelho Olha lá, vai ser o exército Vocês vão ver, vocês vão ver Vai estar lá, daí vai aparecer Vermelho não é impostor Olha lá, ó Quê? Não, desisto Vixe, o verde morreu Ferrou Só porque eu tava acusando o verde Todo mundo vai falar que é eu agora Foi o roxo Como você sabe que foi o roxo? Tá bom, parei Eu vou votar no roxo E se não for o roxo É o azul claro aí Ih, vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, era ele mesmo? Eu fui o cara mais inútil dessa parte Oxi E me curtiram ainda Não, valeu Rapaziada, o vídeo foi esse Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui Comenta aí Deixa o like Se inscreve no canal Por favor Que isso me ajuda demais E falou